Só na hora da dor No auge do prazer Percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Nos seus planos Ser apenas opção Se não for capaz Abre a boca e canta com a gente, vem! E agora Tá a gente mais E agora Não, nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer E agora Tarde demais E agora Não, nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer E agora Tarde demais Tarde demais E agora Não, nunca mais Tarde demais Aprendi com você Pra me amar pra valer Pra valer O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz de tudo Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te Pagulho! Pagulho! Feche os olhos Abre o peito E deixa o meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer que já Não vai rolar E deixa te fazer Feliz Não fala nada Agora É o coração Quem diz Tô aqui pra ser seu namorado Que não quero não Como resposta Vence mesmo E fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia Em forma de canção Pra dizer Tia Tô aqui pra ser seu namorado Que não quero não Como resposta Vence mesmo Tô aqui pra ser seu namorado E aceita essa minha proposta E não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano A nossa história virou poesia Em forma de canção Pra dizer Te amo As malas arrumadas Dei mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era inseração Não era inseração Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou João Pedro no chão Eu não sou Jogou nada Falou que amar é perdoar Mas só te esqueceu de se lembrar O mal que fez no coração Que eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor O nosso amor cansou Que eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu gostava O que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor O nosso amor Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Amém.